Bom, pessoal, então está aqui a nossa seringa aqui com a ração molhada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estar pegando lá os dois pintinhos e vou estar dando ração molhada no bico, beleza? Tem que ter muita paciência nessa hora, porque é assim mesmo que funciona. Vou lá pegar eles lá. Aqui, ó. Tá vendo como ela está bem fragilizada, ó? Mas o que a gente vai ter que fazer agora? Ter paciência. E entregando a corrida aqui, ó, no bico. Bem devagarzinho. Não forçar. Não posso forçar a ave, porque ela já está fragilizada. Então, eu preciso que ela se concentre aqui, desgaste a energia dela na digestão do alimento. Deixa eu comer, ó, tá vendo? Nossa parte que a gente vai estar fazendo, que é dando remédio e alimentando ela. De vez em quando dá umas crises nela, que ela deita no chão e se estica todinha. Deita, estica as pernas, vai com as duas perninhas para trás, aí faça uma massagemzinha nela e ela volta. Olha, tá vendo? Hoje mesmo acontece isso umas três vezes. Ó, tô comendo, ó, tá vendo? Vou tentar encher o papinho dela aqui, porque agora remédio hoje eu não vou dar mais. Porque eu já dei uma dosagem aqui bem forte de remédio. E dependendo da situação, lá para a meia-noite, mais ou menos, eu vou e dou mais um pouquinho, mais um meio ml, mais ou menos, de amoxilina para ela. Mas, por enquanto, eu não vou dar, não. Por enquanto, até lá, eu só vou dar a mesma ração no bico aqui, ó, porque ela não tá comendo se alimentando sozinha. Tem aqui mais ração, porque... Tendo muito líquido. Isso, agora não vai mais ração. Se ela... Se ela forçar em querer tirar, eu deixo para não vir se debater e desgastar a energia. Ó, agora é um joguinho de paciência. Olha só, deixa eu tentar virá-la aqui. Sem entender o que eu tô fazendo aqui, ó. Tentar botar ela de lado aqui. Isso, ó. Isso. O que acontece, ó? Eu vou forçar aqui, ó. Forçar não, né? Eu vou bem com jeitinho aqui, ó. Ó. Aceitou? Eu injeto. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Vamos lá de novo. Vou tentar mais uma vez. E a cada pouquinho, ó, forçou, não aceitou, eu paro. Eu paro, eu não quero que ela se desgaste, se debate aqui nas minhas mãos. E eu vou forçar o alimento, uma coisa que eu não quero, não posso, ó. Eu tenho que primeiro... Eu tenho que entender que eu tô colocando na boca dela é comida, não é outra coisa, ó. Parei. Isso aqui é um bicho irracional, não pensa. Pronto. Pôr mais um pouquinho. Tira um pouco dessa água aqui, porque tem muita água aqui dentro. Pronto. Depois eu boto mais água. Paro, tá vendo? Ela não aguenta andava. Então, se ela não tá aguentando andar, eu não posso... Ó, eu fico demais, ó. É que ela fica com o papinho bem cheio. Isso aqui eu acho que é Newcastle, cara. Porque esses pintinhos só pioraram, assim, depois que eu dei vacina pra ele contra o Newcastle. E foi a segunda dose. Hum, é demais. Tem que ser. Tem que ir dando aos pouquinhos, não é? Tem que ir dando aos pouquinhos. Daqui a pouco ela pode se defecar. Ela pode defecar aqui também, ó. O papinho dela aqui tá quase cheio. Não tá cheio ainda. Tá cheio ainda. Sem forçar. Olha lá, já defecou, não falei? Não tem verme. Tá? Não tem verme, então, menos mal. Vamos tentar aqui. Isso é bom. E assim que vai. Quem dera, se fosse criar pentinho, fosse só jogar pentinho dentro de um cercado, jogar água, jogar comida. É, esse aqui dá trabalho, mano. Dá e muito. Olha. E aí, mais um pouquinho. Sem forçar, ó. Por que eu levo ela pra lâmpada? Porque tá frio hoje. Chovendo. Vamos lá. Vamos dar um pouquinho para cá. Vamos lá. Vamos lá. Quase. Ainda não. O papinho está cheio. Vou parar por aqui. Vamos botar só um pouquinho. Vamos botar só mais um injetadinho. Vamos lá. Vamos lá. Chega. Tá bom. Agora a gente vai para o outro. O papinho dela está cheio. Não pode forçar. Eu vou forçar ela. Aqui. Isso. Agora eu vou lá buscar o outro. Já estamos com a outra aqui. Pedreza. Essa aqui não está abrindo o olho. Eu vou ter que ver o que. Vou lavar as mãos. Tá? Antes de começar a mexer nela. O estatuto da cubana. Yeah! Lamb the inclusive. Manfoca. Beca�� com. Suadu. a ver as mãos eu quero agora te engarra antes de começar a alimentação dela quer pindar uma gotinha de água no nível para ver se ela ingere um pouquinho de água por que eu estou fazendo isso porque já está com o olhinho colado pregadinho então eu não quero forçar enxugar as mãos aqui para não ficar com a mão molhada para não esfriar ela parece que ela está um pouquinho melhor do que a outra está mais resistente e aí e aí e aí e aí e aí agora a gente vai começar a dar a ação para ela e aí 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 está disposto a perder duas três horas por dia só para cuidar de dois tintim é tem gente que não é 2 a menos e 2 a mais não vai fazer diferença nenhuma e aí e aí e aí e aí Música Eu poderia muito bem tentar forçar ela, forçar a ave a comer, mas seria um desgaste muito grande para ela. Eu não quero que ela desperdice a energia dela comigo aqui nas minhas mãos. Eu quero que ela desperdice a energia dela na digestão do alimento. Isso, para engolir, não para tentar sair aqui das minhas mãos. Eu não quero que ela desgaste. Eu não quero que ela desgaste. Ela está sendo muito agressiva, está vendo? E não pode ser agressiva. Com calma. E aí 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 A ração já está bem seca. O que que eu vou ter que fazer? E aí 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 Se inscreva. 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 Tá vendo? Música Chinhosa o bichinho Invento toda a comida Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Não adianta forçar. Forçar é pior. Tá bom. Tá bom. Já dá pra... É isso aí. Tô dando vitamina pra elas constantemente. Agora... Vou pintar aqui esse pão aqui. De tarde eu dou outra... Mais outro porquinho de ração pra ela. Beleza? Então é isso, pessoal. Então vamos ver aqui. Vamos acompanhando aqui... Essa... Essa jornada aqui, né? Essa... Essa batalha aqui. Tentar recuperar esses dois pintinhos aí. Beleza? GLC. Vamos fazer de tudo pra eles... Se recuperar aí. Tá bom? Ó. Tá com o papinho cheio aqui, ó. Eu vou voltar com ela lá pra lâmpada... Pra ela não sentir frio. Vamos lá. Então... Até o próximo vídeo aí. E vamos ver o que que vai dar aí. 32 minutos pra tratar de dois pintinhos. Eita, lasqueira. Que vergonha. Mas tá bom. Vamos ver o que que vai dar isso aí. Beleza? Então... Vamos lá. Até o próximo vídeo. A gente vai acompanhando aí... O desenvolvimento delas aqui. Eles vão melhorar ou não? Tá bom? Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Pessoal, o estado aqui do... Do pintinhozinho, ó. Ó. Você pode ver que tá bem debilitado, ó. Ó. Tá vendo? Mal, mal, parenter, ó. Torcer pra que ele... Passe essa noite vivo. Eu vou tirar ele daqui... Deixei... Não vou deixar ele assim do jeito que ele tá. Não. Vou até dentro da caixinha bonitinha, né. Olha lá, embrapa. Como é que fica, ó. Olha lá, ó. Viu? Newcastle, ó. De vez em quando dá umas crises, né, ó. Aí tem que tá... Dando remédio constantemente, meu amigo. Vou dar mais um remédio agora. Já tá na hora. Beleza? Vídeo rápido aqui, só pra... Se acompanhar. Ó. O outro aqui, ó. Só por um milagre. Só Deus. Remédio a gente tá dando, mas... Deixar pra ver, né. Ó. Complicado. Deixar pra ver, né. Ó. Umri. Que que vai, né.